A verdade só tem uma, Santo Ovaro não tem lado Todo santo amarese, já nasce abençoado Santo Ovaro tá bonita, quem fez é quem fica Não importa o que outro digo, o trabalho tem que continuar Tem que continuar, tem que continuar Tem gente aí na rua dizendo que é justo Dizendo que faz justiça e ao longo desses anos inteiros Passou denunciando prefeito por prefeito que passou nessa cidade E hoje sobe no palanque junto com todos eles Dizendo que ama essa terra que vai fazer a diferença Aí eu pergunto a vocês, vai fazer igual ou pior? E quando a gente pensa que já está agora caminhando para a vitória da nossa saúde Com a inauguração de dois leitos cirúrgicos E 60 leitos de retaguarda para o internamento daquele povo de Santo Amaro Nos damos de cara com o embargo do IFAM Um órgão do governo federal Que hoje é dominado pelo PMDB Que embarga a nossa obra E proíbe a gente de inaugurar o hospital da gente municipal É leite É leite